A Pontifícia Universidade Católica de Campinas dá as boas-vindas a todos e é com muita satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, inicia nesta manhã o 28º Encontro de Iniciação Científica, 13º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Nossos encontros anuais de pós-graduação Estrito Censo, Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica qualificam, incentivam, socializam e fortalecem a iniciação à pesquisa e a pós-graduação na universidade em todas as áreas do conhecimento. Os estudantes também participam de palestras e minicursos, apresentam suas pesquisas e resultados e são avaliados pelos docentes pesquisadores da universidade, por bolsistas de pesquisadores da universidade, bolsistas de produtividade do CNPq e por representantes da sociedade. A difusão científica dos trabalhos apresentados nos encontros ocorre através da publicação eletrônica dos anais. Para esta abertura, teremos a presença do professor Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, que proferirá a palestra sobre a sua excelência, a pesquisa. As demais etapas do encontro incluem mostra de pôsteres, sessões de comunicação oral, minicursos, oficinas e painéis e desejamos também a todos um bom evento. Apresentamos e cumprimentamos os membros da mesa diretiva, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da PUC Campinas, a professora doutora Renata Kelly Mendes Valente, gerente de pesquisa Estrito Censo da PUC Campinas e o professor doutor Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, da Unicamp. Convidamos agora a todos, para em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convidamos agora a todos. O Filho foi pirando as margens básicas, de um bom herói cobrado e do maritinho. E o sol da liberdade vai nos últimos, e não no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, essa é bondade, conseguimos conquistar um braço forte. Em teu Senhor, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria amante, toda a terra, salve, salve, Brasil, sonho intenso, marido. Onde o amor e a esperança dela desce, sem teu formoso céu, risonho e límpico, a imagem do cruzeiro desplodece. De grande, pela própria natureza, é vela, só de bom e do coloço. E o teu futuro espere essa grandeza, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, desres, só as mães, de ti, pátria amada, Brasil. Onde o amor e a esperança dela desce, sem teu formoso céu, risonho e límpico, a mídia. Onde o amor e a esperança dela desce, sem teu formoso céu, risonho e límpico, a maquinão, rádio. Amém. 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 Podem se acomodar, por favor. Nós queríamos cumprimentar também e agradecer a presença dos nossos pró-reitores, professores, decanos, coordenadores de programa de pós-graduação, de cursos, diretores de faculdade, professores, estudantes, docentes e a comunidade aqui presente e aos também que nos acompanham. Os agradecimentos especiais aos representantes do CNPq que aqui estão. Nós passamos a palavra agora à professora doutora Alessandra Borim Nogueira para a abertura oficial do evento. Bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à abertura do Encontro Anual de Iniciação Científica. Essa é a nossa 28ª edição da Iniciação Científica, a nossa 13ª da Iniciação Científica Tecnológica. Cumprimento aqui à mesa a professora Renata, a gerente de pesquisa Estricto Censo da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Cumprimento o professor Sérgio Sales e já antecipo os meus agradecimentos, que é o nosso palestrante da abertura de hoje. E agradeço aos alunos e alunas aqui presentes, professores, orientadores e um agradecimento especial ao comitê do CNPq, que são os nossos avaliadores externos, que gentilmente aceitaram o nosso convite de estar aqui e passar o dia todo avaliando os pôsteres agora do período da manhã, que é a Iniciação Científica do ciclo 23 e 24, e no período da tarde, as apresentações orais dos alunos que encerram seus trabalhos. Agradeço também aos alunos do Colégio de Aplicação Pio 12, ao professor Barassal aqui representando, a professora Silvana, diretora, que a gente também tem a Iniciação Científica e Ensino Médio. Muito obrigada. A minha fala é muito breve, a gente tem uma agenda hoje ao longo do dia, e é uma fala mais reforçando o meu agradecimento ao comitê do CNPq, que colabora desde o início da avaliação dos planos de trabalho no início do ano até esse momento. Vou falar um pouquinho da universidade, principalmente para os avaliadores externos. A universidade tem 82 anos de história. E de excelência no ensino, pesquisa e extensão. E, nesse ano de 2023, ela passou por uma reestruturação organizacional. E hoje a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que era até o ano passado, nós somos agora pesquisa, pós-graduação e extensão. O que nos orgulha bastante e nos felicita, porque aproxima bastante a pesquisa, a pós-graduação e a extensão. E vem muito ao encontro do tema dessa semana acadêmica. A semana acadêmica tem por tema a inovação e o impacto social. E, quando a gente caminha com o ensino, pesquisa e extensão juntos, a gente consegue ainda fortalecer mais as ações de impacto social que a universidade já faz desde o início dessa história de 82 anos. Vou falar aqui um pouquinho sobre a semana acadêmica. A semana acadêmica tem objetivo, então, começou ontem com a abertura da reitoria e outros encontros que eu vou detalhar um pouquinho. E a intenção é unir as atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. Então, todas as reitorias se organizaram junto com as escolas, junto com as coordenações de programa, junto com todos os professores, para que essa semana seja uma semana diferente, seja uma semana que integre e que seja um momento de encontro, onde a gente consiga olhar, conhecer os outros projetos de iniciação científica, de extensão, da graduação, do vitalitá, do observatório, e que os alunos consigam olhar os outros projetos e se encontrarem, trocarem, que isso faz a parte do aprendizado, do crescimento e da formação integral do nosso aluno. Não apenas o conhecimento técnico, mas as outras habilidades e competências. Toda a programação está no portal, está no banner do portal, bem fácil, para quem quiser consultar. E aqui eu só dou uns destaques para chamar a atenção. Então, ontem nós tivemos a abertura com a reitoria da Semana Acadêmica, e especialmente a abertura do encontro de extensão e o quinto pós-graduate meeting, que os alunos de mestrado e doutorado apresentaram seus trabalhos, em pôsteres em inglês, e com avaliadores externos também. Hoje, então, a nossa agenda de hoje é a iniciação científica, especialmente, os pôsteres agora de manhã, nas quadras, da Escola de Ciências Humanas, Sociais e Jurídicas, e, à tarde, no período da tarde, a apresentação rural com avaliação externa. Eu vou dar os últimos destaques da semana. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter as comunicações orais da iniciação científica com as bolsas reitoria, porque a universidade também investe na iniciação científica com bolsas próprias. Então, amanhã, no período da tarde, no Campus 1 e no Campus 2, teremos as sessões de comunicação oral. E amanhã também vai ter o terceiro fórum do Centro de Longevidade e Envelhecimento do Vitalitá, e o quarto fórum do Observatório PUC Campinas. Então, é uma agenda bastante rica, de muitas possibilidades para vocês escolherem e para poderem participar. Na quinta, além de toda a programação, aqui são só os destaques, nós vamos ter representantes da FINEP e da FAPESP no Espaço Méscola, nosso espaço, nosso hub de inovação e empreendedorismo, para conversar um pouquinho com os pesquisadores e com os alunos, então, é aberto para todos, sobre projetos de pesquisa e financiamento. Além dos minicursos. Nós temos minicursos dos nossos professores, pesquisadores e extensionistas. E eles são no formato remoto, até para facilitar a agenda. E, por fim, eu também dou um destaque aí na sexta-feira, dia 27, encerrando a Semana Acadêmica, o nosso Comitê de Integridade Científica. Ele traz um tema muito importante, que é o tema do racismo, sexismo e integridade acadêmico-científica, que também eu convido a todos a participarem no formato remoto. E aqui o nosso presente. O nosso presente, a professora Renata, a professora Vera também nos ajudou nessa elaboração. Em maio, nós fizemos um fórum para integrar e aproximar pesquisadores e extensionistas. E lá foi uma semente para nós organizarmos o material, que pudesse registrar e materializar as ações, os projetos de impacto na sociedade, que nós vimos que há muitos... Claro, não fizemos um histórico de toda a história da universidade, só fizemos do ano de 2023. E nós lançamos hoje aqui com vocês o e-book Impacto na Sociedade, Relatos da Extensão e da Pesquisa da PUC Campinas. Para vocês acharem, o e-book está na extensão, depois do projeto de extensão, ou está nas páginas dos programas de pós-graduação, que tem artigos publicados aqui. Então, aqui vocês vão perceber que é um e-book que nós organizamos em uma linguagem, não de artigo científico, em uma linguagem mais informal, para ficar mais fácil de ser divulgada. E a intenção é que todos conheçam um pouco do que foi feito nesse ano de 22 e 23. E a intenção é que essa edição continue ao longo dos anos, para que nós possamos materializar tantas ações que são realizadas aqui na universidade, no entorno da universidade, na cidade de Campinas, na região metropolitana de Campinas. E aqui eu termino a minha fala, agradecendo a presença de todos, desejando que aproveitem muito o dia de hoje e os outros dias da Semana Acadêmica. Para nós é uma felicidade tê-los aqui, especialmente os alunos. É muito rica essa troca entre alunos de iniciação, de pós-professores, avaliadores externos. Então, é um momento em que nós nos organizamos há muito tempo e que a gente organiza com muito carinho e eu espero que vocês aproveitem e gostem. Muito obrigada, bom dia e boa semana acadêmica. Obrigado, professora. Passamos a palavra agora à professora doutora Renata Kelly Mendes Valente, gerente de pesquisa e estrito-senso da PUC Campinas. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse evento de iniciação científica. Quero cumprimentar a nossa pró-reitora, professora Alessandra, também o palestrante de hoje, o professor Sérgio Salles. Em nome da professora Alessandra, cumprimentar todos os presentes aqui também, os nossos estudantes, os estudantes do Colégio de Aplicação Pio 12, os nossos pesquisadores, professores, e, em especial, o nosso comitê científico do CNPq. Então, sejam todos bem-vindos a esse evento. Vai ser também uma fala breve, falar um pouquinho sobre a pesquisa aqui na universidade. Então, em termos de iniciação científica, nós contamos com bolsas PIBIC, as bolsas PIBIC, de inovação tecnológica, conforme a professora Alessandra já falou, PIBIC para os alunos do ensino médio, e também as bolsas FAPIC, que são financiadas pela nossa reitoria. Além, então, dos nossos pesquisadores, vinculados aos programas de pós-graduação que temos na universidade, a pesquisa também conta com o Comitê de Ética em Pesquisa com os seres humanos, que é o CEP, a nossa Comissão de Ética no Uso de Animais, que é o CEUA. A universidade conta também com o Comitê de Integridade Científica, que é formado por pesquisadores aqui da instituição, e também um apoio, FAPESP, que é o Escritório de Apoio ao Pesquisador, o nosso EIP, que está para auxiliar tanto os pesquisadores quanto os estudantes, tanto da pós-graduação quanto da iniciação científica. Além disso, gostaríamos muito de destacar o nosso sistema de avaliação dos pesquisadores. É um sistema que conta com quatro dimensões de avaliação, a primeira delas com relação à produção intelectual, produção bibliográfica, o envolvimento do pesquisador no programa de pós-graduação, ao qual está vinculado, ou às atividades de iniciação científica, a proatividade com relação à captação de recursos e às atividades de pesquisa em geral. Gostaríamos também de destacar com bastante alegria que a universidade está bem posicionada e classificada no ranking que é essa. E uma boa parte dessa boa classificação está relacionada ao empenho e apoio da universidade nas nossas atividades de pesquisa. Destacamos também outros apoiadores de fomento na universidade, a CAPES, que está relacionada aos nossos programas de pós-graduação, também o apoio que temos da FAPESP, tanto com relação aos estudantes, com bolsas de estudo, e também aos projetos dos nossos pesquisadores. Destacamos também com alegria que estamos fazendo parte do programa de inovação do CNPq, o programa MyDai, e estamos com financiamento esse ano. Então, foi um momento de bastante comemoração para nós. Agora, falar especificamente do nosso 28º Encontro de Iniciação Científica e 13º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Então, a PUC Campinas conta hoje com 107 pesquisadores. Conforme a professora Alessandra falou, o encontro é dividido em duas partes. Nós temos agora de manhã a apresentação dos pôsteres dos estudantes que estão iniciando um novo ciclo de iniciação científica, iniciaram no dia 1º de setembro, e no período da tarde e também amanhã, os alunos que concluíram a iniciação científica em agosto desse ano, e vão apresentar, portanto, os seus resultados. Com relação ao ciclo que se finalizou, nós temos... contamos com 83 bolsas PIBIC, quatro bolsas PIBIT, e nove bolsas PIBIC para os estudantes de ensino médio. Então, teremos, no período da tarde, hoje, 90 apresentações orais dos alunos que tiveram bolsas vinculadas ao CNPq, e amanhã, as apresentações orais de 130 estudantes. E também nove estudantes do ensino médio apresentarão os seus trabalhos finalizados. Então, um total de 229 apresentações. Para o ciclo que se iniciou, a partir de 1º de setembro, nós temos 87 bolsas PIBIC, sendo uma delas relacionada ao programa MyDai, cinco bolsas PIBIT, e 11 bolsas para os estudantes de ensino médio. Então, teremos a apresentação de 92 pôsteres com bolsas do CNPq, 145 de bolsas FAPIC ou bolsas FAPESP, e 11 pôsteres para os estudantes do ensino médio, totalizando, portanto, 248 apresentações. Aproveito o momento para também divulgar que os nossos programas de pós-graduação, ou seja, os cursos de mestrado e doutorado da universidade, estão com suas inscrições abertas, e essas inscrições se encerram dia 31 de outubro. Quem quiser saber um pouco mais sobre os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela PUC Campinas, todas as informações constam no portal da universidade. Eu queria falar um pouco que teremos a palestra aqui com o professor Sérgio Salles, que vai apresentar a palestra intitulada Sua Excelência à Pesquisa. Então, um momento muito rico e de muito aprendizado. Gostaria de agradecer aos presentes, desejar a todos um excelente evento e um bom resto de semana para todos nós. Obrigada. Obrigado, professora. Dando a continuidade, passo a ler o currículo do professor Sérgio, que proferirá a palestra sobre a Sua Excelência à Pesquisa. E informo que, ao final, abriremos para perguntas. Nossos colaboradores estarão na plateia com microfones. O professor Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho é professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp. Realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão em temas relacionados às formas como o conhecimento é produzido e utilizado pela sociedade. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui a Alessandra e a Renata pelo convite. É um prazer e uma grande honra estar aqui na abertura desse evento de iniciação, porque, enfim, iniciação científica é o começo de tudo, e com a presença dos orientadores e do pessoal do CNPq, dos avaliadores aqui também. Outra coisa que é uma delícia começar um evento desse, ouvindo o Pixinguinha, João Gilberto, Coldplay, e o Hino do Brasil em seguida, com imagens belíssimas que acabam nos remetendo para o tema de hoje, que eu fiz uma brincadeira aqui, obviamente, chamando de sua excelência a pesquisa, porque a ideia é falar um pouco sobre os conceitos e critérios de o que é qualidade, o que é excelência em pesquisa, em ciência. Eu, obviamente, também não vou cobrir tudo, todos os indicadores, não vou comentar tudo, eu vou tentar focar nos pontos que hoje são, digamos, mais importantes, mais cadentes, e que têm a ver com uma coisa importante, como é que os critérios, os indicadores de qualidade afetam o financiamento da pesquisa, e como é que afeta as nossas vidas como sociedade, uma vez que a pesquisa é, digamos, parte de tudo isso. Eu venho desse Down Unicamp, essa imagem aí é do prédio do Instituto de Geossciências, e é curioso porque dentro das geossciências tem um departamento de política de ciência e tecnologia, e essa curiosidade é porque o instituto foi criado por um geólogo, no finalzinho dos anos 70, argentino, chamado Amilcar Herrera, que estudava o papel da ciência no desenvolvimento da América Latina. E, por coincidência, quando o Zeferino Vaz o convidou, ele falou, eu vou, monto o Instituto de Geossciências, porque não tinha ainda lá, mas eu quero uma área de política de ciência e tecnologia, ou seja, eu quero estudar o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento das sociedades, principalmente de países menos desenvolvidos. E assim foi criado um departamento que está lá até hoje, nosso principal ativo, evidentemente, são as pessoas, os professores, pesquisadores, estudantes. A gente tem um programa de pós-graduação também, mestrado e doutorado, que já completou 30 anos nesse assunto. E nesse assunto, nós criamos, em 1995, esse grupo de estudos chamado GEOP, que fica lá dentro, mas fica também em outras áreas da Unicamp. Lá na Faculdade de Administração, lá em Limeira, na FCA, também tem uma sede desse grupo. E no Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, é uma terceira sede. Então, é um núcleo que tem três bases dentro da universidade e uma rede de colaboradores muito grande. Eu convido, basta vocês baterem ali no Google, GEOP, ou LabGEOP, vocês vão ver as publicações, os trabalhos, as teses, as dissertações, enfim, aquilo que a gente faz. E uma das coisas que a gente faz, talvez melhor, é justamente o assunto de avaliação de impactos. A gente acabou se dedicando, nos últimos 25 anos, a criar metodologias, quais são os indicadores, como é que a gente avalia o impacto da pesquisa. Impacto econômico, impacto na própria ciência, impacto na sociedade, nas diversas áreas do conhecimento, nos diversos setores da economia, no meio ambiente. Como é que você mede isso? O que é pesquisa de impacto? Que tipo de impacto? Como é que você liga as coisas, da produção do conhecimento ali no laboratório, até o uso em bens, serviços, na área de saúde, educação, transporte, energia, seja lá o que for. A ciência está em tudo, a pesquisa está em tudo. E hoje aqui, eu vou falar justamente dos indicadores. O que é critério de excelência? Por que eu selecionei esse tema? Porque a maior parte de vocês aqui são alunos de iniciação, que estão fazendo pesquisa. Então, eu queria comentar. Vocês já sabem, seus orientadores já ensinaram os critérios de qualidade, de um bom projeto, a questão da publicação. Eu vou falar disso, mas eu vou falar também o que está sendo questionado. quais são as críticas aos indicadores clássicos de excelência? O que é que está apontando para o futuro? Porque, claro, começando agora com isso, vocês provavelmente vão ser os agentes da mudança de se entender o que é excelência. Então, o meu foco hoje é esse, é o entendimento do que é excelência na área de produção de conhecimento, que indicadores a gente deve usar, como é que a gente deve pensar esse assunto. que tem já uma coisa bastante consolidada, número de publicações, citações, fator de impacto das revistas, etc. Mas, cada vez mais, tem gente falando, opa, falta isso, falta aquilo, e a gente vai ver um pouco para onde está caminhando esse assunto. Então, eu vou falar o que é hoje, quais são os indicadores hoje, o que é que está mudando, quais são os novos indicadores de excelência que vêm por aí, ou já estão aí, e o que é que pode vir a ser no futuro. Quais são, como é que no futuro esta coisa deverá ser. Como o futuro a Deus pertence, a gente não tem clareza do que vai acontecer, meramente especulativo, em função daquilo que a gente estuda, vê. Mas a gente estuda e vê esse assunto, do que é excelência na pesquisa, refletido numa coisa importante, sabe, que são as agências de fomento. Quando você olha para quem financia, e ali você começa a perceber que começam a valorizar critérios diferentes dos clássicos, dos tradicionais, quando você olha para os rankings, a Renata comentou agora da PUC Campinas no ranking QS, que é um dos principais, junto com o Times Higher Education, são os dois principais rankings de universidades no mundo, todos eles mudando os critérios, os indicadores estão mudando, estão sendo mais flexíveis, estão sendo mais abrangentes, e estão justamente abrangendo o tema principal do evento de vocês hoje aqui, que é o impacto da produção de conhecimento na sociedade. Então, eu vou falar um pouco disso, onde é que a gente está, provavelmente onde é que a gente está indo, e como é que isso está afetando o financiamento da pesquisa. Acho que esses são os tópicos que eu vou abordar aqui. Então, o primeiro tópico, o que é considerado excelência ou qualidade em pesquisa científica nos dias de hoje? E eu vou abordar isso de dentro da comunidade científica, da comunidade de pesquisa e de fora. Como é que as pessoas veem, internamente e externamente? Internamente, começando, obviamente, pelo que é interno, de dentro da comunidade científica, tem coisa aqui que todo mundo, eu imagino, já conhece. Então, eu vou passar dois slides agora com aqueles critérios que são bastante divulgados e que provavelmente os seus orientadores e os avaliadores do CNPq conhecem muito bem e lhes ensinaram aos alunos de iniciação científica, tecnológica e toda a parte, inclusive, de ensino médio. É bem importante estar aqui hoje num ambiente desse de começo. Só fazendo um parêntese, a gente já avaliou vários programas da FAPESP, da FINEP, vários programas de ciência e tecnologia no Brasil, talvez seja o grupo que mais tenha feito avaliação. E, numa das avaliações, a gente olhou mais de 80 mil ex-bolsistas da FAPESP, inclusive de iniciação científica, mestrado e doutorado, para onde eles foram, o que eles fizeram, que tipo de impacto a bolsa teve, comparado com quem não tem bolsa, etc. Já saibam o seguinte, quem tem bolsa normalmente traz indicadores muito melhores de impacto, muito melhores do que aqueles que fazem iniciação, mestrado e doutorado sem bolsa. Os impactos são muito maiores. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Mas uma coisa que chamou a atenção quando a gente avaliou a iniciação científica é que os alunos, os estudantes que fizeram iniciação científica, eles vão mais para a área acadêmica e também vão mais para o empreendedorismo. Então, olha que coisa curiosa. O pessoal que vai lá para o doutorado, lá na frente, que tem mais impacto em produção acadêmica, fez iniciação científica. E o pessoal que saiu da universidade e foi empreender, criar sua empresa, ou participar de um empreendimento, fez mais iniciação científica também. Então, a iniciação é fundamental, seja para a produção básica da ciência ou acadêmica, seja para o empreendedorismo. As duas coisas saem aqui da iniciação científica com mais força. Fechei parênteses. E vou voltar aqui para a nossa coisa dos critérios básicos. Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar, todo mundo sabe disso, é ter uma hipótese ou perguntas de pesquisa que podem ser respondidas e que elas parem em pé, que elas façam sentido e tenham base na literatura. Então, tem que ler, estudar, para poder formular as pesquisas e encontrar os pontos onde coisas precisam ser respondidas. Isso é a primeira coisa. Isso exige a revisão de literatura, como vocês sabem, e também o rigor metodológico, igualmente amparado na revisão de literatura. Isso vai ser revisado também por comitês de ética, como já foi dito aqui hoje, e os resultados podem ser reproduzidos. Você pode falar, olha, eu fiz isso, achei tal resultado, aí vem alguém, vai repetir e consegue repetir, usando os mesmos métodos e os mesmos dados que vocês utilizaram. Isso é, digamos, um critério básico do ponto de vista da organização da própria pesquisa interna. E esses resultados vão ter, então, um destino. Um deles é a publicação. Normalmente você faz coisas pensando que eu vou produzir um artigo que tem potencial, pelo menos, de ser publicado. Você nunca sabe se vai ser, mas você sabe se tem potencial, e os seus orientadores, eles encaminham nessa direção. E tudo isso passa por aquilo que se chama de revisão dos pares, mandar para alguém dar um parecer. Um, dois, três. Esse é um cânone da ciência. Os próprios pares é que entendem, e eles é que vão dar parecer sobre aquilo que vocês estão propondo. Feito isso, eu chamei de ex-ante, porque aqui eu estou falando das propostas de pesquisa. No próximo slide, que eu falei que eram dois, eu vou falar do que acontece depois que você ganhou a bolsa, executou o seu projeto e chegou a um resultado, que a gente chama de ex-post, não é depois. Esses resultados, o indicador é, eles vão ser publicados em revistas com uma política editorial que é boa, é conhecida, é reconhecida como criteriosa. Cada vez mais, e já há muito tempo, é importante que essa revista seja uma revista muito reconhecida, e quanto mais reconhecida, ela vai ter medidas de impacto, que é o chamado fator de impacto das revistas, que varia muito, e tem vários índices disso. Qualquer revista que vocês forem publicar, vocês conseguem saber qual é o fator de impacto delas. Quanto maior, mais importante a revista, mais pontos você ganha, mais importante, mais visualizado, provavelmente você será, mas tem um detalhe, mais caro, cada vez mais, é mais caro publicar nessas revistas de alto impacto. Os custos, eu vou falar disso, estão aumentando brutalmente para se publicar em grandes revistas. Mas acaba sendo um fator de avaliação, querendo ou não, o fator de impacto da revista é importante. O número de citações que você vai receber naquele artigo também acaba contando como um critério de qualidade e de excelência do seu trabalho. Publiquei, publiquei em uma boa revista, meu artigo foi lido e citado. E, finalmente, o número de artigos que você tem com muitas citações. Então, esses, digamos, são alguns indicadores de qualidade, de excelência, que a gente é cobrado, querendo ou não, nós somos cobrados basicamente por isso. Mas, como eu disse aqui, não é só isso que a gente procura, a gente também procura outros tipos de impacto, porque isso daqui é muito do impacto científico, é muito do impacto entre os pares. Mas o impacto na sociedade talvez seja o que está faltando. E aí tem duas coisas importantes. Isso aqui também acaba passando, obviamente, pela revisão dos pares. Os pares estão sempre sobrevoando ali, e te dizendo sim ou não, talvez, faça isso, faça aquilo. Mas esse, como eu disse, é um cânone, é um fundamento de como a ciência se organiza. Apesar disso ainda ser importantíssimo, e ser o principal, é boa parte do que a CAPES olha quando faz a avaliação da pós-graduação, para que, é lógico que ela ampliou muito os indicadores, mas isso ainda não fez efeito. Ainda é isso que mais importa na avaliação que vocês vão receber depois de fazerem. E aquilo que eu mostrei antes é aquela avaliação que vocês recebem antes de fazer. Muito bem. Então, os indicadores estão aqui. Publicação em boas revistas, fator de impacto dessas revistas, quanto mais as revistas forem importantes, melhor. As citações recebidas pelas publicações, e o financiamento que você recebe. Eu vou mudar aqui de canto para não ficar de costas para a mesa. Muito bem. Assim eu posso vê-las aqui também. E as agências de fomento, elas seguiam por isso. Vocês ganharam bolsa provavelmente porque, um, porque o projeto está bem feito, dois, porque o orientador de vocês é bom. A FAPESP, o CNPq, eles olham isso. O CNPq não, porque no caso de iniciação é o PIBIC, mas internamente se olha isso na avaliação que é feita para a concessão de bolsas, como é que está o seu projeto, como é que foi o seu histórico escolar, e quem é o seu orientador, o que ele faz, e aí essa bolsa pode ser ou não concedida. Mas aí começa uma reclamação que já vem de muitos anos. Reclamação de quê? De que não pode ser só esse tipo de indicador, quantas você publicou, quantas citações você vai receber. Tem muito viés aí nessa história. Que tipo de viés? Viés de gênero, viés de tema, viés do seu país, da sua região, viés de língua, um monte deles que começaram a ser estudados. E aí começou um negócio já há muitos anos atrás chamado Ciência da Ciência, ou Pesquisa da Pesquisa, que é você estudar coisas de como a ciência se organiza, como é que ela produz conhecimento, quais são as lógicas, quais são os indicadores, etc. Esse é o tema que a gente trabalha, Ciência da Ciência ou Pesquisa da Pesquisa. Então eu entro aqui no meu segundo ponto. O que é que está mudando? Que são essas questões internas. Vieses, críticas sobre o funcionamento da Pesquisa da Ciência. Críticas que dizem o seguinte, existem vieses na hora de selecionar projetos, na hora de selecionar publicações, os artigos que vão ser publicados ou não. Que tipo de viés? Se você é brasileiro ou se você é norte-americano, se você é chinês, se você é sul-africano. Existe esse tipo de viés? Existe. Não só pela sua nacionalidade, mas principalmente onde você está localizado. Isso está medido, cada vez mais se demonstra cientificamente, por isso que é Ciência da Ciência, que esse viés existe. Recentemente, em um congresso agora em junho, que a gente participou, um sujeito fez uma grande análise de publicações e citações, comparando Estados Unidos e China, mostrando que existe um viés contrário, dentro das principais revistas, aos autores chineses que residem e estão em instituições na China. Os autores chineses que estão nos Estados Unidos não têm viés, mas aqueles que estão na China têm. E você tem uma diferença muito grande. nas mesmas revistas, os mesmos temas, fazendo o mesmo grupo de controle, sabe? Comparação como se fossem... Como se faz normalmente na área de saúde, que você tenta isolar o máximo possível um grupo de controle. Idioma do pesquisador. Influencia ou se influencia? Isso é bastante. O idioma da ciência é o inglês, mas cada vez mais se contesta a falar por que só inglês? O idioma acaba nativo, influenciando. Gênero, raça e etnia. Influencia ou está cheio de medidas já de viés em relação a gênero, em relação a raça, em relação a etnia. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, poucos, nem dá tempo de a gente mostrar muita coisa. Seu tema de pesquisa. Se você está pesquisando um tema que é muito local, ele não tem repercussão internacional. Mas ele é importante, sei lá, a leishmoniose. É superimportante no Brasil. Mas ele, do ponto de vista global, tem uma importância pequena. Então ele é mal classificado internacionalmente. Eu preciso, de alguma maneira, considerar isso na hora que eu vou valorar os indicadores de qualidade e de sucesso. A área do conhecimento também varia enormemente. Vocês nem imaginam. Uma coisa é o indicador que você usa nas áreas de física, química, e eu pararia por aqui. A outra, talvez, nas áreas de biológicas, ciências da vida, principalmente. Mesmo com dinâmica diferente. A outra coisa nas engenharias, e a outra coisa nas humanidades, nas ciências sociais, e nas ciências sociais aplicadas. E nas letras, você tem diferenças gritantes sobre a forma como essa pesquisa se organiza e quais são os indicadores de qualidade. Aí é difícil, não é? É difícil de você comparar. Mas os principais publishers, as grandes bases, já fazem essa comparação. Você começa a comparar cada vez mais dentro da área do conhecimento. Você vai comparar alguém que publica na área de humanas com alguém que publica na mesma área de humanas, e não com alguém que publica na área de física. Mas os indicadores acabam sendo diferentes. E as bases de publicações são diferentes. Eu vou mostrar aqui alguns elementos das principais bases de publicação. E, claro, o fator de impacto. Então, eu trouxe aqui só algumas evidências. Vou passar meio rápido por isso. E, com isso, eu estou finalizando, com essas evidências, aquilo que está mudando hoje. Mas vamos lá. Algumas evidências de vieses. Eu falei que as bases de publicação são diferentes. Se alguém lembra de alguma base importante de publicação, não estou perguntando para os professores, mas para os estudantes de pós-graduação. Alguém lembra alguma base conhecida onde você encontra publicações? Alguém pode falar? A CAPES abre o portão para a gente ter acesso a um mundo de revistas. Ela paga mais ou menos 400 milhões de reais por ano para ter isso. A ANPOX é uma sociedade que também dá acesso a revistas. Mas me lembrem uma base mesmo. Lembra? Web of? Se ela é uma base. Boa. Se ela é uma base. E é uma base criada para ter revistas de acesso aberto, mais revistas que são latino-americanas, em boa parte, e não revistas, digamos, do norte global. Alguma outra? Qual? PubMed, na área de medicina. Web of Science, Scopus. Tem três muito grandes e muito importantes. Web of Science, Scopus e Dimensions. Olha só o tamanho delas. A Web of Science tem mais ou menos 14 mil revistas indexadas lá dentro. Quando vocês terminarem o trabalho de iniciação e forem publicar, dá uma olhadinha em que base, em que revistas vocês vão publicar, junto com o seu orientador, em que base elas estão. A Scopus tem mais ou menos 40 mil revistas. Se eu vou valorar o seu trabalho, a qualidade, por uma base, eu já deixei de olhar para um monte de revistas que estão na outra base, que também são indexadas e também são de qualidade. Se eu pego a Dimensions, ela tem 77 mil revistas, mais ou menos. Então, vejam que são bases muito diferentes. Todas têm a mesma qualidade, as revistas estão aí dentro? Em princípio, sim. Estão todas com política editorial, criteriosa, etc., reconhecida, e por aí vai. Então, depende do lugar que você vai, você vai encontrar um tipo de referência. O Google Scholar, o Google Scholar pega um monte dessas e mais um monte de coisa que não está ali dentro. Eu nem sei o número de revistas, eu sei o número de publicações, de revistas, não. E o Cielo, que alguém comentou, está aqui. São 319 revistas hoje na base Cielo, que foi criada no Brasil com apoio da FAPESP, a FAPESP que financia. E dentro da Cielo você tem várias revistas muito boas, mas que são revistas mais locais. Esse mas que eu falei, é porque vocês vão ver que o fator de impacto delas, como eu vou mostrar aqui, é menor. E a gente precisa continuar usando o fator de impacto? Ah, meu Deus, vamos ver aqui. Esse daqui é a diferença entre países. Você tem dois eixos. Aqui é o número de citações por artigo publicado, ou por documento. E ali é o índice H. O índice H é uma medida que foi criada há uns anos atrás, que é mais ou menos o seguinte. Se o meu índice H é 5, é porque eu tenho 5 publicações que têm 5 citações cada uma. Se o meu índice H é 20, é porque eu tenho 20 publicações com pelo menos 20 citações cada uma. E assim sucessivamente. É uma forma de medir, associar a quantidade e citações ou qualidade. Você olha aqui, Estados Unidos, lá na frente. Holanda. Olha aqui, aparece Islândia, com um índice de citação muito alto, embora o número seja relativamente baixo. e por aí vai. Mas olha a diferença. Eu peguei aqui só da OECD, da OCDE. Você tem uma diferença muito grande, depende de onde você está, de onde você se encontra. Aí eu entrei em um site chamado CIMAGO, que eu acho que a boa parte aqui conhece. Eu quero saber o fator de impacto aqui, como o CIMAGO classifica. Aqui são as três principais revistas pelo ranking da CIMAGO, na Web of Science. W.S. é Web of Science. Aqui são três revistas. 86 de fator, 36.7 e 34. Tudo bem? Fixou? Web of Science. Aí eu vou, dei destaque ali, vou entrar na Cielo, que é uma base mais local, como vocês viram ali. O maior fator de impacto é 1.9, nas revistas que estão lá dentro. Contra 86. Você fala, eu vou publicar onde? Onde é que vocês querem publicar? Numa que tem 86 ou numa que tem 1.9? Nani, diga para mim. 86, não é? Todo mundo quer. Mas note o seguinte, que o que acontecerá se todo mundo quiser publicar nas que têm maior impacto? Digam para mim. Um resultado disso. Oi? A de menor impacto vai desaparecer com o tempo. E a de maior impacto vai congestionar de tanta gente querendo. Até que chega uma hora que rompe, que nem se separidade, você começa a romper, a criar novas áreas, ou novas revistas, e elas vão ganhando. Esse fenômeno já aconteceu. Então, hoje a gente tem uma diversidade imensa de revistas. Mas, olha, a Cielo é uma base nossa aqui. Ela foi criada no Brasil. E ela é importante. Tanto é que o CIMAGO faz a contagem de todas as revistas que estão dentro da base Cielo. Agora, quando você compara, você fala, putz, a gente está longe ainda. Pegando um outro aqui, eu peguei o Web of Science, revistas da América Latina, de países latino-americanos. O máximo que tem aqui, de fator de impacto, é 1.5. Quando eu olho para as revistas de países da OCDE, está lá o mesmo 86. Então, está difícil. Quer dizer que a gente não faz ciência de qualidade aqui, a gente não é capaz de criar revistas boas e publicar em revistas boas artigos que são importantes. É claro que somos. Mas tem um fenômeno aí de exclusão que precisa ser pensado. Estratégicamente, não estou dizendo que é ruim ou que é bom, estou dizendo, tem um viés. e esse viés precisa ser tratado. E não tem outro jeito de tratar, senão identificando, produzindo evidências e criando as estratégias para tratar disso. E também outro ponto que eu comentei, essas grandes revistas cada vez mais caras. Para publicar em alguma das edições da Nature hoje, se você for pagar aquilo que se chama APC, que é a taxa de processamento de produção do artigo, Alguém já pagou aqui alguma quantia dos professores e pesquisadores que podem para ter um APC? Quanto, hein? Bastante. 10 mil dólares. 5 mil dólares, outro dia eu estava vendo. Não é uma taxa. Então, quem é que paga isso? Do bolso? Não dá, né? Então, alguém paga. Quem paga? São as agências de fomento. No caso do Brasil, a CAPES tem um acordo institucional com a banheira dessas revistas, com aquelas bases que a gente viu, e oferece para a gente o acesso a essas revistas. Mas, como eu falei, em torno de 400 milhões por ano que se paga. E hoje tem uma briga danada sobre isso. Como é que você torna a ciência mais aberta e menos cara? E ela é cada vez mais cara. Viés de gênero. Aqui eu peguei alguns eventos, estudos, na verdade, como esse daqui, de 2018. Quando estudaram 115 disciplinas, 87 delas têm menos de 45% de mulheres autoras. Só cinco delas tinham mais mulheres dessas 115 disciplinas. E esses tópicos aqui são os que menos têm mulheres participando como autoras. Esse daqui é um estudo sobre o Brasil. Saiu no relatório da Unesco sobre ciência. para o pessoal aqui da FAPESP, da Unicamp e da USP que fizeram. Essa daqui, 63%, 72%, 72%, 72%, 77%, etc. É o salário que as mulheres recebem como engenheiras. Igualzinho aos homens. Quer dizer, engenheiras como os homens. Mas ganham menos. E essa daqui é a participação de mulheres engenheiras no mercado de trabalho no Brasil. O máximo bateu em 2017, 23%, ganhando 16% menos dos salários do que os homens ganham. Na mesma função. Na mesma função. Tem viés ou não tem de gênero? É claro que tem. E a gente precisa estudar isso, identificar onde é que começa, por que é que tem, e começar a adotar medidas para que isso... Hoje, essa coisa dos viés de gênero, raça, geografia, a literatura chama de intersectional. Que são vários tipos de vieses. Esse estudo é muito interessante. É um estudo muito grande. Eles pegaram 5 milhões de publicações para olhar a participação de mulheres e etnias. Só nos Estados Unidos isso. São mais ou menos 1.600 autores. Aqui é uma das conclusões. Pretas, brancas e latinas formam bloco, que sistematicamente recebem menos citações do que outros grupos. Isso é ciência da ciência. Você estudar o que está acontecendo e falar, olha, esses são os dados que aparecem quando você pega as publicações. Elas são menos citadas. E aqui é o quadrinho que eles usam. É muito interessante. Quanto mais azul... Aqui estão as áreas do conhecimento. Eles veem ali, saúde, psicologia, artes. etc. Humanidades, biologia. E aqui é o perfil de gênero e étnico. Homens brancos, homens negros, os latinos ou latinas, por isso que uso o X. Homens, homens asiáticos, mulheres asiáticas, mulheres latinas, mulheres negras e mulheres brancas. Quanto mais azul ou amarelo... O vermelho é quando são super representadas. E o azul, nessa escala aqui, é quando são subrepresentadas. Então é aqui que se localiza a subrepresentação desses grupos de gênero e étnico-raciais. Tem muita coisa sendo feita sobre isso, e eu não sou um grande conhecedor, mas eu sei que cada vez mais há evidências disso. Como é que você resolve isso? Por exemplo, mostrando as evidências para os avaliadores da revisão pelos pares, colocando dentro das agências de fomento, que já incorporaram. Hoje, no mundo, muitas agências de fomento já começam a usar critérios de não exclusão. Não é de inclusão, é de não exclusão. É um pouco diferente. Quanto à área do conhecimento, aquilo que eu estava falando, isso daqui é uma medida que uma ferramenta da Scopus, chamada Saival, usa para dar proeminência do tema que vocês estão pesquisando. Se vocês entrarem, entram na Scopus, falando para os estudantes aqui, vão lá na ferramenta Saival e seleciona o item proeminência. É uma conta que eles fazem ali automática que vai te dar os temas que são mais importantes no mundo. E vocês vão ver que lá embaixo, entre os menos importantes, entre aspas, vão estar temas específicos que são pesquisados aqui no Brasil. Então eu peguei aqui só dois exemplos. Isso a gente fez para o CNPEN. Sabe o CNPEN, onde está o Sirius aqui? Nós fizemos um modelo de avaliação de impacto deles, um estudo longo. Uma das coisas que a gente olhou foi isso, é a proeminência. Então essas áreas aqui aparecem com a proeminência de quase 100%. Está vendo? 99 sobre 100, 99 sobre 100. E lá embaixo a gente tem, por exemplo, pesquisa em leishmoniosa, triponossoma cruzi, com uma proeminência que começa a cair de 77 sobre 100. E quanto mais você vai a assuntos que são locais específicos, mais distante você fica do top, os top clusters. E com isso você vai ganhar mais ou menos dinheiro internacionalmente. Mais ou menos? Menos. Quanto mais para baixo for, menos. Até o momento em que as agências internacionais, as agências de outros países e do seu país, começam a entender que isso não precisa ser ponderado. O fato de estar lá embaixo, não necessariamente quer dizer que é ruim, mas você precisa saber identificar a especificidade para não perder um financiamento importante. E, bom, uma das reações disso foi a declaração de São Francisco, sobre a avaliação da pesquisa, chamada Dora, que este ano completou 10 anos, em que um dos principais pontos de ataque deles é a opção de parar de dar valor para o fator de impacto de revista. Nós estamos perdendo uma qualidade imensa que é feita em outros lugares no mundo e publicada em outras publicações que não estão no fator de impacto alto, que são importantes e que acabam ficando de fora, e o mundo acaba canalizando os temas de pesquisa para aquilo que talvez não seja tão importante para você pesquisar dentro do país. Depois, logo em seguida, veio o manifesto de Leiden, exatamente pedindo a mesma coisa. Isso aqui foi publicado na Nature, na Science, na Nature, agora não me lembro. Depois vem um estudo sobre essa onda de medir as coisas da ciência, e, finalmente, agora, esse ano passado, entrou um negócio chamado avaliação responsável da pesquisa, que vários países são signatários, e que cria um ambiente para que se mude os critérios de avaliação do que é excelência em pesquisa. Se vão conseguir ou não, é uma outra história, mas já está colocado, e tem um número de signatários importante. Criou-se uma coalizão para a reforma dos critérios de avaliação da pesquisa. A FAPESP está consciente, o CNPQ está consciente, a CAPES também, como eles vão incorporar isso, não sei. E como seus orientadores aqui também vão incorporar, eu não sei se é que estão incorporando já. Essa coalizão diz o seguinte, eu peguei cinco tópicos, reconhecer a diversidade de contribuição para e carreiras em pesquisa, de acordo com as necessidades da natureza da pesquisa. A avaliação da base de pesquisa tem que ser feita também por critérios qualitativos. abandonar usos inapropriados do fator de impacto de revistas e do índice H. Evitar o uso de rankings, de organizações de pesquisa. E se comprometer com recursos para que isso aconteça. Está certo? Então, está ali, está dado, está permeando no mundo hoje, se vai ter um efeito ou não, a gente não sabe ao certo. Então, com isso, eu termino a parte que vem das críticas internas. Mas, de fora da comunidade científica, também tem críticas. E as principais delas dizem assim, são perguntas simples. Qual é o retorno? O pessoal de fora, não estou falando da comunidade científica. O pessoal olha para nós aqui, para a PUC, para a Unicamp, para o CNPEM aqui do lado, que tem uma instalação fabulosa, que é o Sirius, olha para a gente e fala, está bom, o que vocês estão produzindo? Qual é o retorno para a sociedade? Vale a pena investir em ciência mesmo? E, para não dizer da confiança na ciência, que recentemente foi muito importante na questão da pandemia, mas também foi abalada. Também foi abalada. Se você olhar, o pesquisador mais citado no mundo, na área de bioquímica, é o cara que divulgava a cloroquina. Se a cloroquina serve ou não, mas ele divulgava como cloroquina para o... Ele é o cara que é mais citado. Entra lá para ver aquele Raul, Didier Raul, que ficou bastante conhecido. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando valoriza pelos indicadores exclusivos de número de citação e número de publicação. E aqui eu sempre gosto de trazer isso daqui, que é o paper que o Sergei Brin e o Lauren Spade publicaram em 1998. Quem sabe quem são esses dois aqui? Perguntando para os estudantes. O que eles construíram depois desse paper? Vamos lá? Qual foi a empresa que saiu desse paper? Olha lá o título. A chamada de Google. Como é que você sabe? Na hora que o sujeito publica um artigo desse, que vai construir um império como o Google, é difícil de você fazer a avaliação da pesquisa, está certo? Mas você publicou um paper, era um algoritmo. Se isso ia virar um empreendimento gigantesco, global, que virou, não dava para saber em 1998, nem em 1999, nem em 2000. Possivelmente, na primeira década de 2000, a gente já começou a perceber que o impacto disso daí seria gigantesco. We present Google, o protótipo de mecanismo de busca de larga escala dentro da internet. E aí eu trago também, isso daqui é o plano, gente, estratégico da National Science Foundation, lá dos Estados Unidos, que é o CNPq deles. A gente costuma falar que o nosso CNPq, que o CNPq é a nossa National Science Foundation, mas é o contrário. A National Science Foundation é o CNPq deles. O que é que, na abertura do plano, ele está dizendo o seguinte, hoje, mais que nunca, nós precisamos fazer com que os investimentos da National Science Foundation em ciência e tecnologia tragam impactos significativos nas vidas e nas comunidades, nas vidas das pessoas e nas comunidades. Quer dizer, mesmo quem faz ciência básica, como eles, como é o caso aqui do CNPq, como é o caso de outras instituições, como a FAPESP, estão preocupadas em mostrar o impacto. Isso é o que eu estou chamando da crítica externa, que olha e fala, bom, tá bom, qual é o retorno que vocês trazem para a sociedade? E aqui eu podia resumir mais ou menos nesse quadrinho. Pesquisa e desenvolvimento faz produção de conhecimento e forma a gente, ok? Estamos nessa, a iniciação científica está aqui dentro. Depois isso daqui pode virar empreendedorismo, políticas públicas, bens e serviços, e é o que a gente chama de inovação. É esse conhecimento aqui e essa formação caminhando para cá, criando empresas, criando políticas, desenho de políticas, implementação de políticas, criando bens, serviços, indústrias e tudo que está associado. É isso que a gente chama de inovação lato senso. Então o conhecimento, ele levando até a inovação. E isso levando, por sua vez, impacto ambiental, impacto social, impacto econômico e desenvolvimento. É esse quadrinho, digamos, que resume um pouco onde é que nós estamos. E a cobrança está, precisa melhorar aqui dentro para que isso daqui aconteça de uma forma mais clara, seja mais bem comunicado, medido, e que a gente consiga demonstrar que esses impactos acontecem. Eles acontecem e são superimportantes. Mas se a gente não mede no estudo o assunto, vai ficar no gogó só, e aí é difícil de sustentar frente à sociedade. Então vamos para o último ponto, que é o que está se colocando hoje. Isso que eu vou mostrar aqui agora, a gente tirou de um estudo feito com base em 10 agências de fomento, entre elas a National Science Foundation. Aliás, 11. Foram quatro nos Estados Unidos, uma na Inglaterra, duas na Suécia, uma na França, uma na África do Sul e uma na China. Além da FAPESP. O que esses caras, o que essas agências no mundo estão fazendo? Como é que eles estão mudando? Estão mudando mesmo? E aqui eu trago um resumo do que a gente encontrou. Primeira coisa, cada vez mais dar acesso. Ciência aberta, dados abertos, fontes abertas, peer review aberto. Essa coisa da revisão pelos pares cega, que você não sabe quem te deu o parecer, por exemplo, é hoje já uma tendência de abertura. Opcional. Não sei se alguém aqui já recebeu para dar parecer de uma revista, falando, você quer que abra o seu nome ou não? Já estão perguntando. Outro dia eu recebi. EDI, pessoal, podem se acostumar com essa sigla. Equidade, Diversidade e Inclusão. Essa sigla já é uma sigla global. Vocês abrem artigos ou abrem os sites de qualquer agência de fomento, vocês vão encontrar EDI. EDI quer dizer medidas para que a gente tenha mais equidade, diversidade e inclusão. Pesquisas que sejam de maior risco, mais disruptivas, sair um pouco do mais do mesmo. Focado em inovação, em empreendedorismo, orientada por missão de desenvolvimento do país. Educação para pesquisa, que começa no ensino médio, como a gente está vendo aqui com os estudantes do ensino médio e da graduação. O foco na interdisciplinaridade e a produção de ecossistemas. Então, cada vez mais, daqui é que saem os indicadores de qualidade e de excelência. É difícil passar para isso, mas está caminhando mais ou menos nessa direção. Então, as agências têm que financiar a ciência, financiar a tecnologia, formar gente, criar empresas, promover inovação, subsidiar políticas públicas, produzir impacto e ainda desenvolver ecossistemas regionais e promover a inclusão. É um bocado de coisa, mas é isso que está nas nossas costas hoje. E não é só das agências, está nas revistas científicas, está nas universidades, está nos centros de pesquisa, está em vocês que estão fazendo iniciação científica. Qual é o fio dessa meada? É um conceito mais amplo de excelência, que não é só o número de publicações e de citações do seu índice H. É o impacto que você está causando de uma maneira mais ampla. E isso é que cada vez mais... Se isso vai virar o padrão ou não, gente, não dá para saber. É lógico que publicação, citação, nunca vai deixar de ser importante. O fato é, talvez não seja mais suficiente como a gente começa a enxergar em vários lugares do mundo. Então, fique tranquilo, a sua pesquisa, o seu trabalho também serão de excelência. Obrigado, era esse o recado que eu tinha para dar. Agradecemos muito ao professor Sérgio pela importante apresentação que contribui de forma significativa para esse nosso encontro. Convidamos a professora, a doutora Renata Kelly Mendes Valente, para conduzir agora as questões da plateia ao palestrante. Primeiramente, agradecer ao professor Sérgio pela excelente apresentação. e perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. A Jack pode levar o microfone. Bom dia, professor. Meu nome é Maurício, sou professor da UNG. Parabéns pela brilhante apresentação, foi muito esclarecedora. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, uma questão que, pelo menos a mim, me desafia bastante na seleção do periódico para publicar, é que às vezes eu percebo um conflito entre a métrica da CAPES e o sistema de avaliação, mostrado por essas grandes editoras e, enfim, esses grandes grupos. Como pesquisador, às vezes, a gente opta pelas métricas da CAPES, porque essa é a nossa régua do programa de pós-graduação, que nos mantém basicamente vivos. Só um detalhe, tem uma revista que eu submeti um artigo da Geography Sustainability, do grupo El Sever, fator de impacto 9.7, e ela apontou como B2 na área do meu programa. É uma revista que tem o escopo absolutamente dentro do paper, foi um short communication, e é o preço de você, de repente, se for aprovado, ser mal avaliado pela CAPES. Quer dizer, não é ser mal avaliado, mas não ser tão bem avaliado quanto seria o fator de impacto da revista. Eu gostaria só de ouvir a opinião do senhor sobre esse conflito, que, na minha percepção, é um conflito, mas não sei como é que o senhor entende isso. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Quando você define quais são os critérios, é exatamente o que a gente está falando. Olha, você vai ser avaliado por critério A, B e C. Todo mundo se mira nisso e a coisa caminha nessa direção. É por isso que hoje se discute tanto a ampliação dos indicadores para que você tenha um horizonte mais integrativo, mais amplo e mais impactante quando você faz o seu trabalho para se mirar nele, para olhar para esse horizonte. O Qualis, que é a referência que você está fazendo, que é a forma como a CAPES organiza a importância das revistas, talvez tenha sido uma boa ideia, mal elaborada ou mal executada, mas eu nem sei, eu tenho até dúvida se é uma boa ideia. Eu acho que o Qualis, que é a forma como a CAPES define, tudo que a CAPES, quem manda hoje na pesquisa no Brasil é a CAPES. Ponto. Por quê? Primeiro porque 95% da publicação, da produção científica brasileira vem da pós-graduação. Não é isso? Bom, se 95% da nossa produção científica vem da pós-graduação, e a pós-graduação, ela é fortemente influenciada pelos critérios de avaliação que a CAPES define, então a CAPES tem um poder de comando hoje, de governança, sobre a produção acadêmica brasileira enorme, enorme, muito grande mesmo. Não é único, evidentemente, mas é muito grande. E aí ela diz quais são as revistas que são importantes. O fato é, e aí tem uma coisa importante, Maurício, eu sou crítico do Qualis, acho, talvez tenha sido uma boa ideia, mas que, pelo que eu sei, jamais foi bem executada. Vamos reservar assim. mas o que nós, de alguma forma, precisamos estabelecer é, ou entender, que isto é assim por causa da gente mesmo. Quem é que faz os critérios de qualidade das revistas dentro da CAPES? Alguém sabe me dizer? Quem aqui está nos comitês da CAPES? Tem alguém aqui? Quem faz são os comitês. Somos nós mesmos. É a própria comunidade científica que define os critérios que estão lá, hoje em dia, na CAPES. Precisava ser feito um estudo disso, porque, basicamente, são as mesmas pessoas por muito tempo definindo o que é qualidade e o que não é qualidade. E é isso que a CAPES encampa. Então, nós temos uma questão intrínseca para ser resolvida, que é alterar a forma como isto é feito hoje no Brasil, porque tende a criar assimetrias e desigualdades como essa que você mencionou. Na minha área está cheio, está cheio, eu também publicando revista com impacto parecido. Eu não sei se é A3, B1, por aí. Não é uma revista bem classificada pela CAPES, mas ela é bem classificada no mundo inteiro. Não quer dizer que todas as classificadas bem classificadas no mundo inteiro devam ser igualmente classificadas, nem vice-versa. Mas nós temos que procurar alguma saída para isso. Mais alguma questão? Nós temos tempo para mais uma pergunta. Professor, bom dia. Muito obrigado pela sua palestra. Meu nome é Guilherme, sou estudante do curso de filosofia, estou no último ano e já atuo há dois anos como professor na rede pública do Estado de São Paulo. Eu também tive a oportunidade de fazer a iniciação científica em 2021. Estou aqui com os meus colegas, prestigiando. A minha pergunta é voltada a um ponto que o senhor falou agora no final, a respeito de uma educação voltada à pesquisa, que a gente não tem hoje no Brasil. Nós temos aqui estudantes do ensino médio que são do colégio particular, que é um colégio Pio XII, que tem esse convênio com a PUC Campinas. A minha pergunta é, eu não tenho conhecimento, então a minha pergunta tem duas partes. Existe hoje no Brasil algum projeto de iniciação científica voltada para as escolas públicas? Porque eu, que sou aqui da região, só conheço no Pio XII, por exemplo, que é um colégio particular. E se não tem, a segunda parte da pergunta, existe algo em que essas empresas, esses grupos, seja a CAPES, seja a CNPq, que são de fomento de pesquisa aí no Brasil, possam fazer para que possam influenciar então o MEC a desenvolver esse projeto para as escolas públicas? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Guilherme. Eu não tenho certeza se tem voltado para a escola pública, então não sei te dar uma resposta precisa. Acho que não. Acho que é para ensino médio de uma maneira geral. E cada vez mais a CAPES está preocupada com isso, que é um dos pontos muito positivos ali dentro, na minha opinião. Porque cada vez mais essa educação para a ciência, ela precisa permear desde o início, desde a infância, desde o início da formação básica das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Até porque isso tem a ver com o que se vai ter no futuro, em termos de consciência sobre o papel do conhecimento, da pesquisa, na formação da sociedade, no desenvolvimento de um país, de uma comunidade, de uma região, enfim, o recorte que se queira dar. Mas eu não tenho certeza se tem. Que tem massa crítica para fazer isso, que precisaria ser mobilizada para virar uma massa crítica? Tem. Com certeza tem. E é uma questão de política pública, assim como foi do ponto de vista quando se fez esses movimentos todos que vêm de aumento da inclusão no ensino superior de estudantes que vêm da rede pública de ensino. Há vários exemplos hoje pelo Brasil e a maioria das, praticamente todas as universidades públicas de pesquisa, no mínimo, eu não vou dizer que todas, porque eu não sei, mas certamente a maioria tem no mínimo 50% de estudantes que vêm do ensino público. Então, fazer isso caminhar mais para trás, no sentido dos níveis de formação é fundamental e dá para fazer. Eu não sei se alguém tem informação diferente disso. Professor Sérgio, eu queria registrar. Parabéns pela brilhante palestra. Tocou em alguns pontos aqui que a gente conversa com os pesquisadores, pela pró-reitoria de pesquisa, com os coordenadores, as questões de métrica. A gente tem uma avaliação interna e temos a avaliação da CAPES. Então, quando o senhor apresenta o que está por vir, e a gente fica muito feliz que algumas agências de fomento, como a FAPESP, já estão enxergando isso. Então, editais que saíram como políticas públicas, que olham para o impacto, tem alguns editais orientados por missão e esses vieses que, inclusive, alguns me surpreenderam do local. Então, a gente teria aqui um dia inteiro para conversar, professor. a questão da taxa de publicação, que também é um item que a gente conversa muito. Inclusive, a CAPESP está na negociação com as grandes editoras. Eles estão fazendo isso, a transformação dos contratos. Então, eu queria registrar o agradecimento, parabenizá-lo pela apresentação. Espero contar com o senhor em outras oportunidades, porque é muito consistente, toca em temas de inclusão, de critérios de métricas de impacto, toca em pontos, são vários pontos que a gente aqui poderia discutir por muito tempo. Então, gostaria de registrar isso, parabenizá-lo, agradecê-lo e convidá-lo para outras oportunidades. Muito obrigada. Viu, professor Salles? Eu que agradeço. Sandra, Renata. Mais uma salva de palmas. Enquanto entregamos ao professor o mimo como agradecimento da sua participação. Peço mais uma salva de palmas ao professor, por favor. E, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra à professora doutora Alessandra Borim Nogueira para o encerramento dessa sessão de abertura. Obrigada, Carlos. eu encerro agradecendo a presença de todos. A gente tem uma agenda apertadinha, por isso que os alunos de iniciação científica já estão se caminhando para a apresentação dos pôsteres. Professor Sérgio, muitíssimo obrigada novamente. Professora Renata, toda a equipe da Proreitoria de Pesquisa, equipe técnica que nos ajuda. E obrigada, alunos, professores e comitê do CNPQ. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado a todos. Um ótimo dia. Obrigada. Obrigado. Obrigada.